Nesta quinta estaremos com a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, na Câmara Municipal de Sobral para que possamos discutir em audiência pública a questão do aeroporto do município de Sobral e a questão do aeroporto do município de Cruz, que é Gijoca de Jericoacoara, onde esse aeroporto já se encontra construído, mas precisa da concessão dos equipamentos para que ele possa entrar em operação. E nós estamos defendendo que esses dois aeroportos, que têm uma fundamental importância para o desenvolvimento econômico da Zona Norte do Estado de Ceará, porque vai fortalecer o comércio, fortalecer a indústria e vai também fortalecer o turismo. Nós temos convicção que essa audiência pública que será realizada nesta quinta-feira, ela vai promover junto à ANAC, junto ao Ministério da Aviação Civil, todas as demandas que a sociedade sobralense de toda a Zona Norte do Estado de Ceará tem para tratar nessa audiência pública. Então, nós vamos estar tratando sobre todos esses aeroportos da Zona Norte do Estado de Ceará para que a gente possa avançar e ter realmente uma decisão do governo federal para que esses dois aeroportos possam sair do papel. Então, quando nós requisitamos, através de requerimento ao Ministério da Aviação, ao Ministro Alizeu Padilha e à ANAC, a todos os seus técnicos, para que eles pudessem participar dessa audiência pública no município de Sobral, foi com a intenção de que a gente pudesse trazer mais desenvolvimento para a Zona Norte do Estado de Ceará.